Está graça por ficar Isso Sabe com grauzinho Será que é meu deus flora? Vai ter uma alavanquinha Aこちら que vive a garra dum carro Vai carregar isso pra ficar É, vai narra É, é Deus, exatamente Velho,耶 Sim, vem He, He Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Batalha na Leste Batalha na Leste Batalha na Leste Batalha na Leste Infelizinho, cê sabe que cê perde agora na presença sensuente Mas é isso, cê sabe que agora é o massa e se pega em cima do sete Não se vejo que você é antigo, não te vejo como um inimigo Se foi da batalha pra você comemorar quando derrota comigo Amigo, simplesmente pelo pato de que Não entendo o que você é emitir Mas não sei porque você tá aqui E eu já sei como você construir Como você evolui, como cê perde aqui na batalha Eu tô um pouquinho desconcentrada Eu quero um tempo pra começar a batalha Vai tentar a navalha, meu mano Você volta pra dentro do meu Os negros porque você nunca saiu nele Porque a sofrer é a carne de pescoço Você se fudeu Vai conversar Aí é foda, né? Aqui na rima parece o demônio Agora eu entendi o clipe do manicômio Volta pra garrafa do pescoço Só que o rei da sabreleu e nós girafa Eu tô tranquilo e sem envolvente Pescoço na panela, você estoura na minha frente Seu rap eu te amasso Só tá aqui enrolou, parceira mais do que o cadraço Então tudo que eu faço Tranquilo essa é a bagagem Amiga sentou e ficou de viagem Eu juro pra você Não vai tá camaradagem Espantário do Fonamos Vê se volta pra embalagem O que é isso? Vê se volta pra embalagem Vê se volta pra gente Vamos ver se eu vayá O que é isso? Cachorro Vê se volta pra gente Calma, vou fazer o fai Valente, vou fechar Jeve Quem começa a taxa no pé Sofia As suas para o espinó Duzão Maru Quem finalizou o final E acho que ele vai esperar passar por tomar um... 3, 2, 1... É isso! Não me levou primeiro! Não está perdido! Por que tudo que vai? VOLTA! Por que tudo que vai? VOLTA! 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 É! T hebben died Het Tudo pela arte Jogue! Oh! Oh! Ressouque! 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 Tudo museu de Brasília Mas não sei que já cuide com fogo Eu vou explicar que isso aqui não é batalha amigo Hoje é um jogo Irmão e agora acerto A cabeça oca Quem rima mais perdente É uma peça da roupa Tranquilo! Tranquilo! É louco! Vale já cresce Só que isso aqui nem se repetir E não é politense Tranquilidade amigo Essa é a exceção Faz um crucifixo Não quero ver a assombração No jão Com essa pista cê tá ligado parceria Cê toma um casete A sua vida tá ligada no piso Cê vai pra debaixo do tapete Porque não é só aponente Rap boinha mais preciso Cê já tomou um cacete Parceiro respeita Que o moleque é liso Ele falou que tinha uma criança de roupa Isso eu não entendi Isso eu não entendi E se constitui na natação A de quem era um poder em si Vamos que sonha em a Sofia Da cansação e da pederatia Você parou de panela Você parou de panela É de fofinha Rainha da vitória Eu não sei que você tem uma canção 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 Eu já tenho um do Filo, Anadalia Você parou de acogração Mas agora aqui é a minha semelha Eu sempre tenho um cabelo de leiro Mas não sou a mulher que percudei Benção É isso, tenso, venção, venção É isso, tenha ter aula na casa Mas oh, porque é ter zero? Bom? Fabuloso? Monstruoso? 안 Ç miracle 1,2,3! Eu tô te vendo, né? Traz o meu assalto, tem que te pagar de dedo Levanta a mão, levanta o braço Todo mundo tem excepção Levanta a mão que não é assalto Levanta a mão que não é assalto Levanta a mão que não é assalto Levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Vai levanta a mão Civer no mundo Oh, oh, oh Vem, oh, oh Vem, oh, oh Vem vm, oh, vm Klinko na laje é a tristeza é o verdadeiro Parte e parte, o que vocês querem ver? Sangue! Imbando é triste e inocente No baile funk O que a gente já quer ver? Sangue! O, oh, 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 oh Me, 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 me Tô na levada, tô tranquilo, eu faço feijão com arroz, lorando banheiro, parece que as branquelas têm partidos Eu me meto parceirinho, cê sabe que eu tô na levada, a lorando banheiro ficou assim, depois que eu na tela entrou e deu uma cagada Meu rap parceiro é a prosa, eu acho que agora meu parceiro é só pinta, fica nervosa Porque eu trago a rima bem mais cabulosa, fora de falar mesmo, quem deixou o pito aqui é a camota Mas quem é você, depois dessa batalha eu mando sem se fuder, eu não fico nervosa porque eu sou a cabra da gente Se meia sofrer com arroz, hoje é a batalha da leste, com o meu parceiro eu te ponho no seu lugar A lorando banheiro, ela não vai me assustar, cê fala da lorando banheiro de assombração Mas o mato é só entrar de caminho a dor e da fé As unhas giram, 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 enquanto o Mike se engatina, a testa já já mira Independente mesmo, não faz um improvisado, nada dá certo, pelo bispo é só o cabelo que é enrolado Meu cabelo é enrolado e às vezes arrumado, geral da plateia sabe que hoje não tá abarrado Mas pra você agora entender que eu não sou prepotente, cê tem mira, mira, mira e as rimas no seu pente Tem um rio na frente, com a fé que me alimenta, isso aqui é dreadlock Pente, aqui não entra, cê tenta novamente, do rap em ser caipose O tiro é do calibre, o fogo não é de buzz O fogo não é de 9, de ponto 7, vai ficar tranquilo que eu sou AK-47 Até porque eu sei que eu represento as mina como AK-48, eu sou de Santa Catarina Vocês gritarem pra isso? Santa Catarina, cê botou seu exercício Independente na rima, você nunca se envolve E AK-47, olha a cara, ela é do K9 O que é isso? Ele grita desde 1992, fumando um pra noite, você é a safari Não vem falar de droga, mas te fone que eu já falo E isso? Fechou, fechou, deixando uma coisa de palma, que é a cor, minha cor, minha cor, minha cor, minha cor Esse espectáculo chamado Minas Improvisadas Com isso, galera, tem que ser louvada, tem que ser louvada, tem que ser louvada, tem que ser louvada, certo? A venda hoje ficou concreto, tem que ser o hashtag para ela E como a gente vai até vir, eu tô com o lado esquerdo, porque as pessoas vão ouvir, façam muito barulho É isso, não é isso, eu acho que ela tá superando, façam muito barulho Girados no 3, 2, 1 É isso, não me faça, tem muito barulho, muito barulho Para a Sofia! E aí E aí